Oi pessoal, tudo bem? Sou a chefe da Sema Bertocco, bem-vinda ao meu canal e hoje eu vou te ensinar três receitas com quinoa e vou te dar dicas também para você não errar na hora de fazer a quinoa, porque tem muita gente que reclama que fica empapada, fica mole demais ou até mesmo que fica amarga. Tem alguns truquezinhos e eu vou passar tudinho para você, tá? Então vem comigo! Então vamos ao pré-preparo das quinoas que a gente vai usar nas nossas receitas, tá? Tem duas aqui, a vermelha e a branca. A primeira coisa para você fazer é lavar a quinoa, lava bem! Daí você vai deixar de molho com bastante água, coloca uma água limpa de um dia para o outro. É legal colocar uma colherinha de vinagre ou de limão. Eu tô fazendo com as duas, ó, tanto com a vermelha quanto com a branquinha. Tem até a quinoa preta também, você pode optar que você gostar mais. Por que que eu tenho que deixar de molho? Para retirar uma camada externa que tem na quinoa, que é chamada de saponina. Ela faz uma espuma, isso dá aquele sabor amargo para quinoa. Então muita gente faz e acha quinoa amarga. Não é, porque não lavou. Tá vendo quanta espuma aqui, ó? Então você vai jogar essa água do molho fora e vai enxaguar bem para tirar toda essa espuma, tá? Até ela ficar limpinha. Daí eu vou colocar para cozinhar. Aparece o processo de cozinhar macarrão. Água e sal, tá? Para uma parte de quinoa, duas de água. Ela não vai secar, ela vai cozinhar e vai sobrar bastante água ainda, tá? Eu coloco a quinoa branca e vou fazer a mesma coisa com a quinoa vermelha. A vermelha vai demorar uns 15 minutinhos. Ela é um pouquinho mais durinha para cozinhar e a branca 10 minutinhos. Outra dica é cozinhar com a panela destampada, porque se você tampar, minha filha, vai derramar tudo no teu formão, tá? Tá vendo essa espuminha que vai formando, eu vou retirando. Essa é a substância que deixa aquele amarguinho, a saponina, tá? Então retira. Daí você vai escorrer a quinoa, cuidado para não se queimar. E daí você passa ali na água fria, para interromper o cozimento. Essa água que sobrou, nada de aproveitar, tá? Joga fora. Daí coloca a quinoa quinoa para secar na peneirinha mesmo, para ela dar uma enxugada, para ela ficar bem enxutinha. Você faz o mesmo processo com qualquer quinoa, tá vendo? Ela fica soltinha e fica essas bolinhas um pouquinho transparente, ela tá no ponto. Agora sim, a quinoa tá pronta para o primeiro preparo, que é o cuscuz de quinoa. Fica uma delícia, a gente rende bastante. Deixa os ingredientes todo porcenadinho ali do lado, que a gente vai começar a fazer a preparação, tá? É bem fácil. Pegue uma frigideira grande ou uma panela mais espaçosa, coloca um pouquinho de azeite. Eu gosto de usar o azeite de oliva, que é bem mais saudável. Daí vou refogar o alho poró. Se você não tiver alho poró, pode colocar cebola, tá? Eu tô usando alho poró, ó, porque eu acho que fica muito saboroso. Assim que ele ficar douradinho, não demora muito, eu vou colocar a cenoura picadinha. Você pode fazer com outros legumes que você quiser também. Abobrinha eu tô colocando também, só aquela parte mais da casca. O miolo eu guardo para caldo. Fica legal com vagem também. Ah, tô colocando pimentão vermelho, porque ele é mais suave. Não gosto de pimentão verde, que é muito forte. Daí dou uma mexidinha, coloco um pouquinho de sal, coloco pimenta do reino também. É importante por pimenta do reino, porque a gente vai usar a cúrcuma depois e a pimenta do reino ativa as propriedades da cúrcuma. Dá uma mexidinha. Não quero que fique muito mole. Daí eu vou colocar agora repolho. Isso mesmo, é repolho triturado. Você pode bater no processador ou ralar. Nossa, fica uma delícia. Ninguém percebe que tem repolho, mas ele dá um sabor refogadinho. Menina, faça aí, tá? Coloca o repolho, não deixa de pôr não. Daí dá uma misturadinha. Não quero que ele fique muito mole. Os legumes têm que ficar crocante. Daí já coloco o damasco picadinho. Se você quiser colocar uva passa, né? Apolêmico, uva passa, pode pôr também. Agora que entra a quinoa. Como ela já tá cozida e escorrida, ela vai por último, tá? Vamos colocar agora um pouquinho de cúrcuma, que dá uma corzinha pra esse cuscuz. Combina muito. Experimenta e vê se precisa um pouquinho mais de sal. Daí coloca. Daí vai os temperinhos. Eu tô colocando aqui o temperinho verde, manjericão e hortelã. Eu acho que dá um frescor nesse preparo. Agora a castanha do Pará, como ela é grandona, eu dei uma picadinha, né? Pra ficar um pedacinho menor. Finalizou. Tá pronto. Ó que delícia. E rende bastante. Agora vamos pro próximo preparo. O arroz de quinoa. Pra comer a quinoa é como se fosse arroz. Esse aqui, ó, a maioria das pessoas erram. Fica aquela coisa empapada. Lembra? A quinoa já tá cozida, tá? E eu vou pegar e vou fazer como se fosse um arroz. Daí eu coloco um pouquinho de azeite, cebola, alho. Dou aquela refogadinha. Quando tudo tiver douradinho, eu vou colocar aqui numa cozida, não ela crua. Não vou pôr água nem nada, porque já tá tudo prontinho. Só vou misturar. Vou experimentar se precisa de sal, porque ela foi cozida, lembra? Com água, um pouquinho de sal. Daí você experimenta e tá pronta. Ó, fica como se fosse um arrozinho soltinho. Não fica aquela coisa papa, né? Porque se você fizer ela crua e colocar pra ela secar como um arroz, ela vai ficar empapada. Ou então fica muito mole. Assim ela fica soltinha e fica muito mais saborosa. Acredita em mim, hein? Ela é simplesinha assim, ó. É um ótimo acompanhamento pro feijãozinho de todo dia. Ah, e eu coloquei ali um pouquinho de gergelim torrado. Só pra dar uma frescurinha. Agora vamos pro próximo preparo, que será uma salada maravilhosa. Ó, tem cara de festa. E você pode fazer várias versões. Essa eu vou fazer com a quinoa vermelha. Aqui a quinoa vermelha tem um gostinho mais amendoado. Ela é um pouquinho mais forte do que a branca. Lembrando que ela já tá cozida e escorrida. Eu coloco ali tomatinho, manga, tudo picadinho. Castanha do Pará, pode pôr outra se você quiser. E como tá na época, eu vou colocar aquela amora preta. Hum, ela é um pouquinho ácida e fica perfeito nesse preparo. Daí eu tempero com sal, azeite. Vou colocar um pouquinho de melado de cana ou mel. E limão pra dar uma acidez. Daí você pode colocar umas folhinhas de manjericão ou salsinha ou até mesmo hortelã. No lugar da amora também fica legal uva fresca. E se quiser dar um toque pra fazer ela ficar perfeita pro final de ano, pra festas, coloca sementinha de romã. Curte aí se você gostou das receitas. E o mais importante... Não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, deixa aí o seu comentário e ativa também o sininho. Assim você vai receber notificação toda vez que eu postar uma receita nova. Tá bom? Um beijo e saúde!